Olá pessoal, eu sou o professor Igor, educador de atividades físico-esportivas do Sesc Itaquera. Vim trazer para vocês algumas dicas em relação ao trabalho em casa, o home office. Bem pessoal, primeira dica que eu vou dar para vocês, sabendo que muitos de vocês não têm uma mesa de escritório, ou mesmo uma cadeira de escritório, e vai ter que adaptar na mesa de casa, então é importante que você mantenha algumas posturas corretas para evitar uma dor ou algum tipo de problema no futuro. A primeira delas é evitar justamente aquela postura em que você fica inclinado à frente da mesa, todo torto, com os ombros para frente. Então, como que eu faço para corrigir isso? Puxo a cadeira o máximo que eu conseguir para frente, fico o mais próximo possível da mesa. Isso já vai me obrigar, sem que fique cansativo, já vai me obrigar a ficar em uma postura correta. E uma segunda dica que eu dou em relação ao computador, ao invés de deixar os braços para fora, pendurados, você pode empurrar o computador um pouco mais à frente, isso vai manter os seus braços apoiados, vai te cansar menos, e você vai ter acesso aqui para uso do computador. O importante de quando a gente vai trabalhar em casa, no home office, é que a gente entenda que a gente tem que perceber as nossas posturas, então é normal que a gente tenha uma tendência de se curvar à frente, ou mesmo de colar o queixo aqui e trabalhar olhando para baixo. A gente não precisa muitas vezes mexer na altura do nosso computador, a gente só precisa manter a nossa postura. Então é importante, levanta o queixo e olha para a tela. Você não precisa ficar inclinado, você pode levantar o queixo e trabalhar olhando para a sua tela. E agora, pessoal, vou dar algumas dicas para que você faça durante o seu trabalho. Você não precisa necessariamente, óbvio que se você conseguir é melhor sair, fazer um exercício e voltar a trabalhar. Mas caso você não possa, tem uma exigência muito grande do horário de trabalho, você pode fazer algumas pequenas coisas que vão demorar alguns segundos e que vão te ajudar a melhorar ali até mesmo a sua atenção durante o trabalho. Então os exercícios importantes quando você estiver no computador. Movimentar os pulsos. Cotobeiro. Para um lado e para o outro. Os dois, mesmo que você use apenas um para movimentar, né? Movimentar a cabeça. Para um lado e para o outro. Olhar para um lado e olhar para o outro. Para cima e para baixo. E movimentar os ombros. Para trás. E para frente. Pronto. Já pode voltar a trabalhar. Esses pequenos exercícios já vão ativar a circulação, vão melhorar a sua postura e vão te ajudar a continuar trabalhando por mais algum tempo. Muito bem, pessoal. Então eu trouxe algumas dicas para vocês em relação à postura, né? Como trabalhar em casa. Alguns exercícios que vocês podem fazer ainda sentados, né? A cada 15, 20 minutos ou 30 minutos. E agora eu vou trazer alguns exercícios que vocês podem fazer a cada 30 minutos ou uma hora, né? Um pouco mais amplos, mas que também vão ajudar você se sentir bem melhor durante o trabalho, ok? Então é importante a gente manter, talvez, alguns exercícios. Então a movimentação da cabeça. Movimenta para um lado. Movimenta para o outro. Dos ombros. Abrindo os braços, né? A frente. Vai. Volta. Uma movimentação do quadril é importante. Aumenta a circulação. Para o lado. Para o outro. Você pode afastar um pouco as pernas. Flexiona o joelho de um lado e do outro. Trazer a perna aqui e movimentar o pé, ó. Para um lado, para o outro. E a outra perna também. Para um lado e para o outro. Pronto. Já pode voltar ao trabalho. Com certeza você já vai se sentir bem melhor. Já vai conseguir desempenhar aí o seu home office de uma maneira mais adequada.